Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal ITEC, o seu canal de tecnologia, sou o Robson Costa. Jogo de sobrevivência fica grátis na Steam por tempo limitado. O jogo se passa no mundo pós-apocalíptico em meio a um surto épico de zumbis na ilha tropical de Emanói. Seu único pensamento é sobreviver. Vamos conferir tudo agora, galera. Não esqueça, deixa aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se se não for inscrito, ative o sininho das notificações para receber os novos conteúdos. Comente, pois é muito importante para divulgação do canal e compartilhe com seus amigos. No dia 13 de fevereiro, a Steam liberou gratuitamente o jogo Dead Island ReapTed na versão definitiva Edition. O jogo foi lançado em 2016 da famosa franquia de games de terror e ação cooperativo contra zumbis. Pode ser resgatado gratuitamente até o dia 15 de fevereiro, a uma hora da tarde. Não percam essa oportunidade. Dead Island ReapTed, bem-vindos à experiência de apocalipse zumbis de uma vida, mais bonita do que nunca. Pego em um surto épico de zumbis na ilha tropical de Emanói, seu único pensamento é sobreviver. Mais informações no link da descrição na parede da Steam. Obrigado por assistir até aqui, Deus abençoe a todos, valeu e fui!